Oh, isso daí é o que eu sei falar em francês, né? Tipo, a mesma coisa que você falou aí, mano. Oh, Alan, como é que fala limão em inglês, só que de um jeito mais fancy? Eu não sabia, mano. Lemon. Lemon. Lemon, mano. Lemon. Que caralho, isso daí é... Quem que fala lemon? É um jeito fancy de falar limão, mano. Limão. De um jeito fancy? Ô, ô. Ô, vambora, cuidado com a perna. Tem que descer rápido antes que os caras vejam nós. Ah, mas acho que não vai ter limão lá, não, mano. É, a gente vai ser muito perto, né, velho? É, a gente vai chegar na pedra antes de qualquer pessoa. Mas toma cuidado, é pouco, né, mano? Se desvia, talarico. Pô, sai uma coisa que para o bas... Que? Eu não tô se for talarico. Quem perguntou? Não, come on, não. Ai, nossa, talarico. Cara, cara. Cara ali em cima. Cuidado que pode ter mais. Na antena, na antena. Dois, dois que eu vi. Vai dar dança no verde. Correndo para a esquerda. Um tá mais para cima, outro tá mais para a esquerda. Tem mais um, tem mais um. Tô machucado, tô machucado! Me dá cover, tô deitado aqui me curando. Eu atirei muito num deles, mano. Eu acho que eram dois, pra falar a verdade. Não tenho certeza. Eu tô machucado, eu tô machucado! Então, mas onde cê está? Eu tô encostado na pedra lá no canto do mapa. Tô encostado. Matei um. Boa, eu tô deitado aqui no chão, mano. Eu acho que eu matei o outro. Se pá, velho. Eu tô encostado aqui na parede do mapa. Eu não vejo vocês. Tô aqui, ó. Ó, sou eu. Sou eu, sou eu. Eu tô na cerca, eu tô na cerca. Deixa eu ver se eu matei o cara que eu matei. Tá, eu tô te vendo. Confirma, confirma kill. Confirma, confirma kill. Confirma, confirma kill. Confirma, eu confirmei o outro também, então. Minha perninha, mano. Minha perninha. Aí, o capacetinho. Oxi. O cara já tinha um Nails já, mano. Um... Tape, tape é caro. Opa! Opa. O clã, mano. O clã, TTK, velho. TTK, mano. TTK. TTK. Nossa, que frio, mano. Frio. Mano, ninguém tem uma talinha aí, não. Ah, eu tenho tala. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não, eu tenho também, esqueci. Eu tenho tala aqui, mano. Eu que não vi. Eu vou recarregar meus pentes aqui, mano, que eu gastei muita... Muita bala. Nails 50K. Tá nada, tá 12, mano. Eu olhei. Tá 12K, prego, mano. Ai, ai. Quem perguntou aqui quem é talarico, galera? Eu não entendi. Ela tá no seu lugar. Ele, ela... 6, eita. Ah, o Nails é baratinho aqui. O cara é o... O outro lá, o... Parafuso. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô deitado na moita aqui, carregando, mano. Achei, achei, achei. Eu tô deitado, gente. Ixi, vai acabar minhas balas. Será que esse que o Zão tem bala, mano? Não, já loucou tudo ele. Mano, que loucura. A gente nasceu muito perto dos caras, né, mano? É, mano. Viu? Dei a calca, era dois. Você viu que a minha visão já tá privilegiada. Você viu que eu fui pra cima, o carinha deitado na moita, não aguentou a pressão do Alan Zoca Gameplays, não. Vamos fazer a missão lá, mano? De novo? Vambora? Vambora que tá tendo tiro lá no posto. Já dá pra aproveitar esse tiro no posto aí, mano. Matar quem tá lá. É isso. A bola já tá indo na frente, olha lá, vai tomar bala, entendeu? Três. O cara tá em cima do morro. O cara deve tá em cima do morro. Cuidado aí, mano. Cadê vocês? Eu tô entrando no posto. Já, eu tô por trás do muro ainda, não fui no posto, não. Eu tô aqui dentro do posto. Como é que eles passaram por aí? Eu pulei o... Acerta. Caraca, não sei o que será desses. Eu não sei cadê o fall, mano. Esse é o problema. Eu tô com fall, tô com fall aqui. A gente tá atrás do quadro do muro. E esse tiro aí? Ele tá lá no... Ele tá atrás do posto, no caminhão vermelho. Sabe o posto? Aqui, ó, Galaxi, vem comigo. É um player, é um player, ó. Vocês tão correndo, tem muito barulho. Sou eu aqui, hein. Sim. Opa, dentro, dentro, dentro. Ou lá de fora, não sei mesmo, escutei. Bangou. Foi eu. Nossa, tomei um tirão, nem sei da onde, velho. Aqui, do lado de fora. Vocês tão onde? Matei um. Quem que tá na... Tem outro, tem outro. Elevador vermelho? Eu, eu acho. Elevador, não. É, mano, como é que eu não sou esse bagulho vermelho? Quem que quer que tá aí? Guindage, é o Galaxi, é o Galaxi. Eu, 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 mano. Porra. Eu esqueci o nome disso, mano. Não é elevador, o negócio desse. Eu esqueci o nome. Nossa, mas ele é só... Tem dentro, tem dentro. Você tá... Tem ninguém de vocês dentro? Não. Não. Então, se tiver alguém dentro, eu atiro. Pra matar, certo? Yes. Mano, essa arma pulou muito, cara. Galaxi, vem comigo, mano. Vou, vou, vou. Cara, tá por aqui. Vocês entraram? Não, não é capanga, né? Não. Não? Vocês entraram? Não, não. Tão do lado de fora. Não. Tão do lado de fora. Vocês tão correndo? Tão do lado de fora. Tem cara dentro. Mas quem pulou foi você? Eu, eu, eu pulei, eu pulei. Vocês tão atrás do poço, né? Eu tô na frente e fora. Será que eu tô ouvindo os teus passos? Tinha cara fora aqui. Não, não tem ninguém dentro, mano. Opa, mandou. Tá dentro, Faw, tá dentro. Alan? Foi eu que dei tiro. Tá, eu vou entrar aqui por trás. Vai, Faw, vai, Faw. A gente vai entrar, a gente vai entrar, a gente vai entrar. Vou entrar pra esquerda, Galax, vai entrar pra esquerda. Vai, vai. Clear, clear. Tô eu aqui, eu vou entrar pela frente, vou entrar pela frente, entrei. Beleza, ele tá aí então. Com certeza que ele tá... Tem certeza, eu tenho granada. Vou abrir, hein? Nada. Fechado também. Tô do lado de fora. Nada. Vou correr. Vou abrir essa daqui. Eu que atirei. Nada, manguei ninguém, velho. Mano, o cara que eu vi não tinha capacete não, hein. Ele que bangou então, as duas vezes? Eu que banguei, mano. Ah, tá. Cacilda, velho! Olha, olha, olha... Olha a audácia, velho. Olha a audácia, mano. Cara, se eu pendrive e uma Bitcoin... Ô, na moral... Ah, nem feia, né, mano. Aí você me quebra, velho. Mas o pendrive você vai usar, mano? Lógico que vou. Não pisa a missão, hein? Mano, tinha mais um player, velho. Tenho certeza, mano. Toma cuidado aí, velho. Eu vi, eu tenho certeza, meu. Me dá como eu pra lutear um alienante lá, mano. Bora, bora. Não sei nem onde ele morreu, mano. Ele morreu aqui atrás. Tá luteado esse cara aqui. Tudo do que o outro? Provavelmente foi o cara que a gente matou. Que o Val matou. Ele morreu ali, ó. Quem tá atrás do ônibus? É o Galaxy? Eu tô aqui. É, eu tô atrás do barril aqui. Tô aqui nos canos, mais ou menos. Quem tá no ônibus? Quem tá no ônibus no cano? Eu, 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 eu. Detalhe que eu perguntei. Quem tá atrás do ônibus? Do qual? Eu tô aqui. Que cano? Não, tu perguntou. Eu falei, eu estou aqui. Não, você não falou. Você tava atrás do ônibus, mano. Você não falou. Tem que responder. Sim, senhor Allan. Eu estou atrás do ônibus. Um corpo aqui, ó. Vamos ver, Arirum. Vambora, vambora, vambora fazer a minha missão ali dentro? Bora. Vamos, 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 vamos. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Não dá mais pra pôr o ônibus aqui agora. Dá. Caralho, não... Muro aqui? Tá, oxe, é só pular aí no... Não, pular o muro. Antes dava pra pular o muro. Pula no barrilzinho, do barrilzinho você pula pra dentro. Dá mesmo? Uhum. Não, não pra dentro do muro, mas pra dentro sem passar no... Na Jenga Johnson. Não dá pra pular nem fudendo. Meu Deus, que sinal. Tem Kevin do outro lado. Kevin lá dentro, velho. Nossa, eu tô vendo ele. Pera aí. Jastinho, eu não sei. Ficou mais difícil agora desse lado eu pular. Nossa, mas aí... Machucou mais... Eles vão tomar um HS, hein. Sentindo. Quem que vai abrir isso daí? Pra eu fazer minha missão. Que eu tô pra fazer já tem umas quatro horas. Quatro dias, na verdade, né? Vamos lá já fazer essa missão aí, mano. Pô, a gente tem que ir no apartamento ainda, né? É, temos, temos, temos. Porque a gente extrai só do outro lado. Kevin, Kevin mirando. Gritou, gritou, gritou. Pô, já ativaram aqui, hein. Passaram por aqui já. Cuidado. Cadê o Skab, mano? Ele tava próximo ao caminhão aí. Ó, que vez que eu vi ele. O cara era essa. Ele deu a volta. Será? Dá o cover, que eu vou ter que abrir a porta. Alguém vai dar o cover? Eu estou, eu dou, eu dou. Tem um pra direita. Eu ouvi mais um gritando. Dentro, talvez, dá. Abre aí. Ai. Lá do trem. Lá do trem, mozinho. É bot? Ah, tá. Eu não vou dar a cara, mano. Ele falou... Guarda, sai. Gira isso, cara. E aí, pô, onde você tá? Tô aqui, tentando ver onde é. Achei, achei. É lá no trilho do trem, basicamente. É um Skab. Nunca tinha visto um Skab ali. Galax, você vai me dar o cover? Vai me dar? Ah... Vai me dar? Vai me dar? Não dá. Não dá. Grote, que peça, meu. Slui, meu. Matei o Skab daqui. Vazei. Tô indo pro trem aí com vocês, mano. Tô aqui no trem. A gente tem que ir pra apartamento, na real, né? Não aqui. Eu tenho que entrar no corpo d'água, mano. Então, ou vocês querem ir numa próxima, ou quer tentar fazer tudo numa... Não, vamo lá, vamo lá, vambora, vambora, vambora. Tô dando o reload, dá licença. Alan, pega essa chave aqui, ó. 206, que eu dropei na minha frente. Dá pra precisar. Obrigado, my friends. My angel. Vou lá começar a assistir o VOD. Valeu, Cadu, Spolar. Tamo junto, mano. Ué, vocês viram isso aqui, mano? Olha esse spot aqui, cara. Vai no canal do YouTube lá também, pessoal. Tem canal de lives agora. Agora, a gente posta todos os VOD lá mais cortadinho, assim. Dá pra vocês assistirem bem melhor, mano. Em ordem e tal. Eu tô em cima do lugar que vocês entraram aí. Só que eu tô em cima de vocês, ó. O Galo já teria morrido pro Alanzinho Games aqui, mano. O que foi, Alan? Nada, nada. Ah! Tomou um suquinho. Ai, que foda-se, cara, esse ar-condicionado. Você é louco. E aí? Roulettes? Tem granada perto. Onde é isso? É lá fora o bot, mas o tiro não vara, mano. Tem um bot lá onde você faz a missão, Alan. Vambora daqui, vai. Como eu não subi, cara? Ah, eu não consigo. Vou fazer o mais fácil mesmo. É, Galo, tem que ter skill ali, né? Não é pra qualquer um, não. Não tem. É osso, né, Galo? Se eu ver um negócio desse, né? É foda. O cara não saiu uma viva hoje. Caralho, você não pode ter eu pra confiar em mim quem vai, Ralfal. É verdade. Ralfal, você tá aí na frente já, né? Não, eu tô chegando aqui. Eu tô aqui no Alan. É o Alan, é o Alan. E tem tiro lá nos dormitórios, hein? Tá o de dois ou de três? Eu já chego nervoso entrando, mano. Eu ia chutando o balde e vamo que vamo. Tem várias formas de entrar no prédio agora. Isso aqui ficou um pouco bem melhor, ó. Um pouco melhor, talvez. É verdade. Aí, vai por onde? Ué, vamo no de dois, é onde a gente tem a missão. Cara, eu ouvi passo no trilho do ônibus ali, viu? Isso aí foi na construção. Onde vocês estão? Tô no de dois aqui, por... Abrir no 105. O 206 é no de dois, né? Uhum, segundo andar. Você entrou pela frente? Você entrou pela frente? Não, eu entrei ainda. Quer dizer, eu entrei, mas não pela frente. Pode subir? Me cuidaram a porta. Foi eu. Eu falo. E aí? E aí, galagão? A gente vai entrar pela janela aqui, tá? Não se assuste. E a gente já entrou pela janela. Ah, mano. Não se assusta. Ouvi, eu tô aqui. Sou eu aqui. E aí? Cadê vocês? Dentro de um quarto aqui. A gaveta tá aberta. Eu não sei se a gaveta já é aberta naturalmente. Uma delas é. É, então beleza. Vou subir, tá? Vou subir, vou subir. Pode subir. Dá o cover pra direita de você aí, mano. Abriu 206. Achei a água. Quem precisava achar a água, é só entrar, mano. Eu. Muito obrigado. Precisa pegar alguma coisa aqui? Não, né? Falou teado da caixa de arma aqui do térreo, mano. Já passou. Foi tu? Fui eu, fui eu. Não vejo ninguém, mano. Tá. Quer extrair agora, mano? Pra garantir? Quem correu aqui? É o segundo prédio, né? Eu. Ah, eu não tenho chave de nada de lá. Eu tenho a Markard já? Eu não. Matei, matei. Matei. É um escape lá de fora. O que que eles tão fazendo com a Hay aí, mano? Ô, ô, ô. O que é isso? Pode extrair já. Pode, né? Pode, né? Uhum. Uhum. Vou espinhar. Saúde, Galaxinho. Obrigado. Cara, achei um diário gigante. Que que ele dá? É caro? Dá receitas da vovó, né? Caralho, eu adoro receitas da vovó. Partiu, então? O que que é isso, mano? Vamos, então? Onde? No meio da gameplay? Não faz isso, Matz. A gente tem que sair, na verdade, né? Matz, obrigado, mano. Mas eu já tinha visto esse jogo. Eu acho que eu não curti o jogo, não, mano. Que susto, velho. Achei que eu tinha sido banido, mano. Vamos, então? Eu já tinha... Eu tinha... Me mandaram aqui desse jogo, Matz. Só que eu neguei. Olha seu twist depois dessa partida. Depois eu olho, mano. Inclusive, essa é a última. Vambora, vambora. Fui. Vamos. Oh, deixa eu abrir o G-Desk aqui, na moral. Oh, mano. Aí você avisa na hora que eu tô do lado de fora já, né? Velho, é fogo. É, o Galax não tem jeito mesmo, viu? Isso é incontrolável. O que que tá dentro do pão? Atrás de mim, senta pegar a arma dele, mano. Ah, Galaxi! O Galaxi é incontrolável. Vambora, então? Pra onde que a gente vai? Vamos. Ah, o Alan quer passar no prédio de três. Estou no moito aqui do parquinho. Eu não quero passar... Vamos. Vambora. Vamos entrar, então, no prédio de três? Vamos. O que que foi esse tiro? Foi eu entrando aqui por trás. Primeiro andar. Ah, eu me faço aqui, viu, mano? Fala a verdade. Eu tô aqui dentro, no primeiro andar. É você que passou no segundo andar? Não, primeiro. E quem passou no segundo? Mata. Ninguém, cara. Tem cara no segundo pra direita, então. Na direita? Opa, o primeiro andar não é o térreo. Ou é o térreo? Térreo. Primeiro andar é o térreo. Tem cara, então, na direita. Tá. Opa, vamos subir pela lateral? A gente vai subir pela lateral, né? Segura aí. Eu não sei se tem mais, mano. Ai. Não, não vejo o Kevin. Ah, mano. Tem um cara no terceiro... Também morri, mano. Mano. Esse jogo! Nossa! Nossa! Fal, fal. Não dá, mano. Eu odeio esse jogo. Acabou tudo, mano. Tô tomando tiro. Tô tomando tiro. Ah, mas eu matei um? De onde, Galaxy? Tô tomando tiro de fora. Tô tomando tiro de fora. De fora? Tá. Você tá onde agora, nesse momento? Eu tô embaixo. Eu fui pra trás do prédio. Eu tô embaixo. Pra trás do prédio. E você? Eu estou no primeiro andar aqui. Ah, o que tinha cara a gente imaginava já. O ruim é que tem cara... Entrei, entrei no primeiro. Tô no térreo, tô no térreo. Beleza. Eu tô no... O cara tava lá no terceiro, mano. Gente, eu... Mas tinha no segundo? Desse jogo. Demorou. Eu não sei se é o mesmo ou não, mano. Ah, vamos ir. Amigos, boa noite pra vocês. Valeu, mano. É o show desse jogo. Ah, boa noite. Valeu pelo fim. E aí, fala onde é que você tá? Eu e tu agora. Eu tô aqui no segundo andar agora. Não vejo o segundo andar. Era terceiro, na verdade, Manoela confundiu. Mas a gente falou terceiro. Ele falou segundo direito, aí a gente saiu, né? Ó, eu tô subindo, tô subindo. Tô no corpo do homem, tô no corpo do homem. Eu tô aqui, ó. Tô aqui na escada. Ai. Morri também. Tá miadaço, Galax. Tá miadaço. Ah, mano. Matou ele? Pegou o refrague? Ah, matei dois. Cacete. Matei. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem? Uhum. Ah, gente. Cacete me salvou agora. Ó, acertei tiro no cara. Ó lá, Mano. Não, pera. Achei que era dano absorvido. Ó lá. Dos 800... O cara absorveu 666 de dano, Mano. Você tá louco. Mano, eu matei um player 251. Depois eu matei 262. O cara tá quase morto, Galaxy. Não, eu matei o que te matou, mas tem mais um. Hum. Não, eu sei que é o que eu usei em todos os players. Não é, né? Eu matei só 3. Divide aí. Dá 2 kills e uma metade. Matei, matei. Mano, tem uma chacina aqui, velho. Ah, esconde nosso loot aí. Mano, tinha boss aqui. O cara matou o boss. Hum, por isso. Mano, tem muito item, velho. Ah, só. Dá até dó aqui ficar lutando isso aqui sozinho. Não, faz o seguinte, mano. Salva os nossos itens antes. Joga fora. Esconde num quarto qualquer. E eu vou tentar entrar de scab. Ah, não vou falar. Que minuto que tá aí? 21 e 19, 21 e 18, 17. E aí Tem alguém aqui. Fala, rei. É, tinha um cara do lado de fora atirando em você, né? Uhum. Peruca bonita? Ah, não, mano. Nem é peruca, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ver se eu caio na mesma partida. 9 a.m. Não. 27 minutos eu tô. Não, não. Vamos lá. Tô triste, mano. Eu tinha um loot pra caramba. Loot pra caramba. Eu tinha esse cara aqui, velho. Meu Deus. Tá escondeu a nossa? Falta, tem mais um cara aqui. Eu tô tentando lidar com ele primeiro. Ah, tá. Pão, obrigado pela hide. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu já dou uma tensão. Só deixa eu acabar aqui a... Momento de tensão. Não, beleza. Esse aqui, eu nem sei onde eu estou, né? Só que agora... Tem um terceiro. Que tá vindo de fora. Não é nem o cara da mesma... Mesmo grupo. Mano, dá uma segurada. Dá uma segurada. Faz silêncio pra ver se o cara acha que você saiu, que você foi embora e tal. Às vezes os caras vêm secos, sabe? Achando que não tem ninguém. Só não pode deixar o cara roubar o loot do Adam. Senão ele vai vir full loot pra cima do C. Isso é um fato. Nossa. Nossa senhora. Tem muito corpo, Fal. Muito corpo. Eu não sei o que fazer. Meu, tenta pegar o máximo que se der. Esconde o teu, pega o do cara já. Se der, salva só minha Vector e os pentes de 50 que tá ótimo. Que é o mais caro aí. Eu realmente não sei o que fazer. Vamo lá. Então, não dá pra sair na van porque eu não trouxe o dinheiro. É, então. É impossível tentar fazer isso mesmo, seco. Não tem dinheiro aí? Eu não ganhei o dox? Não sou seu recheio. Ganhei dox, mas eu não tô com o dinheiro dele. Ah, Galas. Tem que deixar uns 10 mil linho aí, mano. Uns 10 mil linho? Uns 10 mil linho. Uhum. Uns 10 mil linho. Nossa. Tem muita coisa, velho. Calmo, calmo, calmo. Uma coisa de cada vez. O tanto a qualidade que cai no mato. No mato a qualidade cai muito, mano. Meu PC não aguenta. Calmo, calmo, calmo. A Twitch não tem frame rate suficiente. Vamos agir. Onde é que eu extraio mesmo? Factory checks. Onde é que é o factory checks? Onde é que é o factory checks? Não tem attivado? Coloca o que é o carro que aconteceu lá? Vamos. Vamoscomposar. Vamos. 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 É que tô de chequezinho aqui na frente, né? Mano, cadê a munição dessa arma, cara? E aí, quem que apostou em mim, mano? Por onde que eu tô extraindo aqui, mano? Beleza. Cadê a munição dessa arma? Vai, que agonia, cara. Vou sair daqui, Galagô. Ah, Falzão, tá bom. Falou, mano. Valeu. Valeu aí, mano. Até mais aí. Até mais. Ai, nossa, engasguei. Tchau.